Cadê o Mildinho? Você está ouvindo? Passar aí Faz o táxi direitinho Pedronegócio Não vai um pouquinho Não é muito. Não vai Tá com sua tristeza? Uma é Não, tá aquela passagem lenta de novo, hein? Muito maciado mesmo. Vou posar, hein? Vou posar! Oi! O seu Vinícius tá filmando aqui, pô! Já vou sair, peraí! Foda! Dá mais uma volta! Vou posar, hein? Aliás, nós estamos muito melhor aqui comigo. Estou posando, hein? Vista! Vou posar, hein? Mais pra cá. Vira! Vira! O que é isso?